Na região de Goiânia, a Polícia Militar recuperou veículos e prendeu criminosos. O detalhe é que as prisões foram antes das vítimas perceberem o furto. Ó que curioso! Ô Tomás, você vai contar isso pra gente aqui, por favor? Essa aí é de tirar o chapéu, viu? Porque três ocorrências em uma é só naquela região ali mesmo. Porque os militares de Goiânia abordaram o veículo e dentro dele, dois ocupantes que não souberam falar de onde eles estavam vindo, de quem era esse veículo que era com placa de Sabinópolis e dentro do carro tinha materiais usados em salão de beleza. Olha que enigma para ser desvendado aí. Aí a Polícia Militar ligou pra Polícia de Sabinópolis e descobriram lá que um salão havia sido furtado e na cidade tinha um Fiat Uno capotado. Veja bem, segundo informações, esse Fiat Uno foi usado no primeiro assalto a um furto, né? A um salão de beleza e lá foram tirados alguns objetos, materiais usados no dia cotidiano. E aí eles capotaram esse carro em Sabinópolis, correram, entraram dentro do veículo Kombi e fugiram novamente em direção a Goiânia, onde foram abordados. Aí a polícia conseguiu costurar toda essa história e descobrir que esses homens estavam envolvidos nas três ocorrências e em um único dia. E apesar de tudo isso, eles foram conduzidos para a delegacia e os donos, respectivamente, avisados. Nenhum deles ainda sabiam sobre o que tinha acontecido nos três casos. O dono do Fiat Uno não sabia que o carro tinha sido furtado e capotado e o da Kombi também não sabia que tinha sido apreendido na cidade de Goiânia. Ligaram lá para a dona do salão e falou o quê? Vou lá ver. Descobriu que esses materiais eram dela de uso do salão. E, Nico, que história, hein? Não, amigo. Não tem sido fácil, não. Quer dizer, o petário nem sabia ainda que tinha que tinha sofrido, né, a ação do mal. Falaram assim, o seu carro está aqui. Aqui onde? O meu carro está parado aqui perto de casa. Dá uma olhada se ele está aí, então. Está aqui no salão. Olha se está aí, ué. Não é mesmo, não está aqui, não. Deixa eu fazer a ocorrência. Pode fazer a ocorrência, mas ele já acabou de ser encontrado. É, curioso, hein? Goiânia. É. Obrigado, Roberto Tomás. Daqui a pouquinho ele está de volta.